Olha o tanto de lixo que o ser humano produz, muito entulho, só entulho de construção, restos, madeira, restos de cama, olha o que vai para o lixo sem compensação ambiental, esse aqui não tem mais água, é o meio ambiente que vai embora, jardinagem nenhuma, replantação nenhuma, olha o matagal, o tratorzão trabalhando, olha os entulhos dos munícipes da cidade, olha o lixo, se você não vê fora do seu quintal, se você não vê fora do seu quintal, vai para algum lugar, tem algum destino, não some do nada não, vamos preservar o meio ambiente e parar de produzir lixo, olha mais lixo chegando, chega de todas as formas, de cada um, de todo jeito, olha lixo que não acaba mais, montanha que chega lá da sua casa, você não usa mais, tem a consciência para reutilizar, não ficar comprando novo, não estragar, o ambiente agradece, pronto, vai tudo isso, tem uma hora que não vai caber mais lugar nenhum, aí você vai morar em cima desse lixão aqui, sua casa vai ter tudo lixo, olha, tá, mão na cabeça consciência aí que ninguém é obrigado a ficar pegando o seu lixo não.